Vamos rezar juntos hoje? Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, queremos estar na Vossa presença, agradecendo o Senhor, te louvando, te bendizendo e nos derramando nesse momento. Ó meu Deus, o Senhor que concedeu a Jesus que nos ensinasse a oração mais completa, a oração do Pai Nosso. Queremos nesse momento rezar esta oração com muita fé. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus querido, Jesus amado, fica conosco, Senhor. Nós precisamos da Tua proteção, da Tua presença, para nos conduzir, para nos iluminar, para nos libertar de tudo que nos afasta de Ti, de tudo que nos afasta dos caminhos que o Senhor traçou para nós, que o Senhor nos ensinou. Proteja-nos, Jesus. Ó Senhor Jesus, esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós, para nos conservar, à frente de nós, para nos guiar, atrás de nós, para nos guardar, sobre nós, para nos abençoar. Ó Jesus, Senhor que está com o Pai, com o Espírito, e vive e reina pelos séculos dos séculos, nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti. Fica conosco, Jesus, e derrama uma gota do Teu sangue poderoso sobre nós e nossas famílias, para que sejamos curados, libertos, livres e protegidos pelo Teu sangue poderoso. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça em nós para sempre. Amém. E nós estivemos reunidos e nos manteremos unidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.